Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o resultado da última vitamina pra crescer o cabelo que eu estava tomando e que vocês perguntaram muito que vitamina que eu tava usando, o que eu tava fazendo, como o meu cabelo tava crescendo tão rápido. Então vamos lá gente, hoje eu vou falar sobre a pantovinha, essa aqui ó, a vitamina da Treat Therapy, utilizei ela, tomei todinha, certinha, 60 cápsulas, tratamento de 2 meses e hoje eu vou vir falar pra vocês o que eu achei, se cresceu, se fortaleceu, se deu brilho, se eu indico, se realmente vale a pena gastar dinheiro, então senta aí, pega a pipoca e se embora pro vídeo. Bom meninas, antes de começar, é claro, já quero te convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui embaixo, clique no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que rolar vídeo novo aqui. Você que sempre assiste meus vídeos, mas nunca se inscreve, se inscreva em nome de Jesus, ajuda aí a chegar lá nos 100 mil. Eu mostrei pra vocês que eu tava tomando essa vitamina, mostrei sempre lá, diariamente lá no meu Instagram, Andréa Monteiro 02, me segue por lá, o link tá sempre aqui embaixo, porque aí você fica mais perto de mim e tudo que eu tô usando, todo produto de cabelo que chega, tudo que eu tô testando, eu vou sempre mostrando por lá, tá bom? Então ela, eu tomei toda, eu não engordei, eu não senti reação nenhuma, essa daqui tem vitamina A, B6, ácido fólico, vitamina C, biotina, cromo, selênio e zinco, tá bom? Utilizei sim e gostei bastante. Então eu vou mostrar pra vocês o resultado com uma blusa branca, que eu coloquei a blusa branca pra gravar pra vocês, pra vocês verem direitinho o tamanho que o cabelo ficou, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês o resultado do tanto que cresceu, porque aí eu vou tirar as pontinhas, depois disso. Eu achei que cresceu bastante, eu percebi isso, tanto aqui no comprimento, quanto na franja, eu cortei essa franja várias e várias vezes, eu cortei umas três a quatro vezes, dentro de dois meses, então assim, gente, realmente cresceu bastante, ó. Se você pegar o outro vídeo, vai dar uma olhada nele pra você ver, eu vou deixar aqui no card, o cabelo tá enorme, praticamente quase abaixo do seio, ó, tá aqui. Quando eu comecei a tomar, ele tava aqui, ó, ele cresceu esse tanto aqui, mais ou menos, tá? Então esse aqui é o cabelo, esse é o resultado do nosso panturvinho, tá? Na frente tá nesse tamanho, e atrás... Atrás tá nesse tamanho, não sei se eu tô conseguindo deixar a cabeça reta, porque eu tô olhando pelo espelho aqui, mas tá nesse tamanho, o corte tá reto, tá, gente? Se não tiver reto aí, mas o corte tá reto. Então, meninas, esse foi o resultado, tá? Eu gostei muito, super indico essa vitamina, com certeza. Vocês compram na oitava beleza, eu vou marcar aqui embaixo o Instagram deles e a loja também, então vai lá, adquiriu seu produto, super recomendo. Me surpreendi bastante, porque panturvinho, eu nunca tinha ouvido falar, e eu fiquei bem surpresa, porque realmente até vocês perceberam que deu muito resultado, de crescimento, de fortalecimento, até volume, eu percebi que o meu cabelo deu mais, e lá no Instagram também comentaram muito sobre volume. E, então é isso, tá, gente? Eu deixo a dica pra vocês dessa vitamina super aprovada, com certeza indico pra vocês, tá bom? Então, não esquece de deixar um joinha no vídeo, isso ajuda muito, o YouTube entende que esse vídeo é interessante e manda ele pra outras pessoas. Me ajude a chegar nos 100 mil inscritos, se inscrevendo aí, tá bom? E se você gosta dos meus vídeos, tá sempre consumindo aí o conteúdo, se inscreva, porque aí você vai receber as notificações de vídeo, e fica mais fácil pra você ficar me acompanhando, ver que dia que eu apareço por aqui, tá bom, meus amores? Então é isso, eu fico por aqui, fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.